Olá, estamos iniciando mais um retrato público. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora a doutora Cida Brizola, vereadora que foi a 19ª vereadora mais votada no pleito de 2016 e a segunda da bancada do seu partido, o Partido Progressista, o PP, com 1.759 votos. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, bom dia. Como é que vai, Matheus? Bom dia, vereadora. Obrigado por estar aqui no estúdio da TV Câmara, abrindo um pouco mais do seu mandato para o nosso telespectador. Eu quero agradecer e desejar o convite e dar um bom dia para os telespectadores. Então vamos começar a nossa conversa informal. É isso aí. Vereadora, a senhora é médica, tem uma profissional da área da medicina, com vários anos exercendo essa profissão e nunca tinha sido vereadora, nunca tinha exercido nenhum cargo eletivo. Como é que está sendo esse um ano e meio como parlamentar? Era o que a senhora esperava? Como é que está sendo esse início na carreira como vereadora? Que não é uma carreira, a senhora está como vereadora, né? Isso, é. Pois para mim até foi uma surpresa que eu, até a minha disponibilidade é o partido para colocar o meu nome à disposição, né? Mas eu já trabalhando na saúde pública há muitos anos, já há mais de 30 anos trabalhando em saúde pública, a gente tem um contato com a sociedade de uma outra forma, como médica. E como você pode ver vários médicos que estão na política, né? Mas como médica eu nunca me envolvi com a política de partidário. Sempre com a política de saúde, onde batalhei. Então isso aí foi me levando, me levando e vendo que daqui a pouco, quando houve a proposta, o convite para ser candidata à vereadora e que eu fui acolhida então no partido progressista. Aí então eu vi que realmente eu teria alguma coisa a mais, além de oferecer para a comunidade. E aí coloquei meu nome à disposição e hoje estamos aqui, né? Graças a Deus com essa vitória. E quanto ao mandato do vereador, eu vou dizer que me surpreende porque a responsabilidade de um vereador traz uma sociedade nas costas. A sociedade inteira está contigo. No momento que termina a eleição e começa o mandato do vereador, ele já vai legislar para toda uma comunidade. E Santa Maria é uma cidade importante, é uma cidade de referência, referência histórica, cultural, né? E temos a universidade que nos leva ao mundo inteiro hoje com a globalização. Tem os quartéis que nos traz a defesa do Brasil. Então nós somos visados a nível mundial e nacional. E aí tu começa a ver a responsabilidade que é você fiscalizar o município com esse tamanho, com essa dimensão, né? De representatividade mundial. Então eu tenho muitos amigos que hoje são professores da universidade e fazem a globalização e levam o nome de Santa Maria. Felizmente não é só pelo caso Kiss, né? E nem agora pela toxoplasmose, mas nós temos muitas coisas que mostram Santa Maria com outro ângulo, que é o ângulo via positivo. Vereador, como a gente falou, a senhora é médica, tem uma larga trajetória na saúde, é da base do governo, é do partido do vice-prefeito, né? Ultimamente nós tivemos aí a imprensa local registrando vários incidentes na saúde, em especial no PA do patronato, né? Pessoas reclamando que estavam esperando horas na fila até serem atendidas, né? Isso gerou até uma revolta das pessoas. Parece que teve em determinado momento, numa das situações, né? O pessoal acabou quebrando ali, fazendo, quebrando os vidros do posto, né? Do PA do patronato, né? Enfim, gerou alguma revolta na população. Eu queria saber, a senhora como médica, com a experiência que tem, a senhora acha que isso são casos isolados? Como a senhora avalia a saúde do município até esse momento? Quanto à espera, ontem eu estava assistindo em Porto Alegre, o hospital de clínicas, ele está com tempo de espera, estava ontem, na reportagem, 5 horas, com 235% a mais da capacidade, em Porto Alegre todas assim, Santa Maria não está diferente. Mas o que eu vejo especificamente na questão da saúde pública em Santa Maria? A atenção básica é a chave do executivo municipal. É dela que o executivo tem que se ocupar. E os PAs, a emergência, pertence ao município. Entre elas, a UPA, a P.A. da Teneves e o P.A. do patronato. Então, são de gerência do município. A UPA está administrada pelas Cefas hoje, mas ela é municipal. Ela é um... A UPA, ela sempre vai ser de gerência municipal. A menos que ela mude, que o governo federal mude, que parece que tem estudos sobre isso, mude a abrangência de UPA, que transforma em UPA regional, aí é diferente. Santa Maria recebe pacientes de muitos municípios. Eu trabalho no P.A. da Tancredo Neves. A mesma coisa que acontece no P.A. do patronato acontece na P.A. da Teneves. E a gente recebe o acúmulo e não tem... Então, a atenção básica não estando estruturada, eu não tenho como... Vai acabar na emergência. Aí a mãe que chega em casa e vai levar o filho porque estava com febre e agora nós estamos no período de inverno, é um período crítico. A gripe, nesse momento nós vivemos em Santa Maria, um momento de uma infecção viral, respiratória, muito intensa em todo o município. A gente vê isso em particular e também na saúde pública. E realmente a demanda está sendo muito intensa. E a espera gera mais angústia em quem está esperando. E eu acho que tem que reestruturar, estão reformando o P.A. do patronato, agora está mudando a coordenação da Tancredo Neves. Então, nós temos que reestruturar isso de acordo com essa demanda. Eu acho que Santa Maria ainda não está preparada para uma demanda muito grande. O que acontece com Santa Maria? Vêm muitas pessoas que têm familiares aqui, por conta que Santa Maria é um centro, e são atendidas nas nossas unidades. Tirando os ESFs, que têm a população específica, tem a unidade básica, que têm a emergência. Infelizmente, Santa Maria tem essa referência. E aí vem para cá, então, além dos nossos, 270 mil, tem mais os outros que vêm para tratar a saúde aqui, e mais os universitários, os nômades, que a gente chama, da população. Então, Santa Maria, ela tem uma sobrecarga muito grande para aquilo que realmente ela está preparada. Então, a senhora acredita que, de repente, fortalecendo mais a saúde básica, a emergência, as pessoas não desembocariam na emergência. Porque muitas vezes acontece de uma simples gripe, a pessoa está lá no patronato, e, de repente, a saúde básica poderia tratar disso, né? Exatamente, poderia tratar. O SUS, ele preconiza todas as etapas, que a gente chama isso de acolhimento. Então, se você tem um problema de febre na tua região, é lá que você vai ser atendido. Você precisa referenciar para um atendimento, a própria unidade referencia. Então, mas o que acontece? Não temos uma estrutura de atenção básica para o número de habitantes que se demanda, e acaba que, então, a única saída é a emergência. Claro. Vereadora, a senhora, atualmente, nesse ano de 2018, a senhora integra duas comissões permanentes, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e a Comissão de Orçamento e Finanças, a qual a senhora é presidente. Queria que a senhora fizesse um breve histórico das ações da Comissão de Orçamento e Finanças, que é uma comissão importante, que avalia a questão financeira para a execução dos projetos. Isso. Eu, quando eu entrei aqui, antes de a gente terminar as comissões no ano passado, eu conversei com o meu gabinete e eu, bom, eu preciso entrar na Comissão de Orçamento e Finanças. Porque, o que eu vejo? Eu vejo que a gente, as finanças é o que rege toda uma estrutura, desde o familiar até o mundo, né? E, onde a gente tem esse conhecimento, consegue entender o processo. Então, hoje, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, eu tenho uma responsabilidade, junto com meus colegas da comissão, de ter um olhar especializado, porque não é assim. O olhar que você tem na comissão, como um vereador, a gente é fiscal daquilo que nos vem. Entendeu? O fiscal do projeto, a gente tem que dar o relatório daquilo que a gente recebe. Então, é determinado, cada vereador recebe por uma questão de sequência ali que nós fizemos. E, então, a responsabilidade de você aprovar ou não aprovar, ou deixar tramitar ou não deixar tramitar um projeto do Executivo, é muito grande porque, em não deixar, eu tenho que justificar. E, em deixar, eu tenho que me responsabilizar. Então, é uma atuação técnica. E, aqui, nós temos o nosso assessor técnico, a assessoria técnica da Câmara, que nos dá um apoio muito bom. E, eu vou dizer que, se fosse eles, o nosso conhecimento aqui não atinge a plenitude do que é realmente a função de deixar tramitar ou não um projeto do Executivo. Porque, na realidade, o vereador, claro, em determinados casos, a senhora é uma especialista na área da saúde. Mas, em outras áreas, a senhora não é especialista. Então, acho que é muito importante saber se assessorar bem e também recorrer dos servidores da casa. Com certeza. Técnicos das áreas específicas. Exatamente. E eles é que nos dão toda a orientação para que a gente possa olhar com seriedade todos os projetos e não levar para questões políticas e pessoais, entendeu? Porque nós estamos trabalhando aqui com a comunidade. Então, nós estamos pensando em comunidade. Claro. E as comissões, tanto a Comissão de Orçamento e Finanças como a Comissão de Constituição, Justiça, Ética e de Corpo Aumentar são as comissões mais técnicas da casa. Mais técnicas da casa, exatamente. Quanto a de direitos humanos, eu, ano passado, eu participei da Comissão de Saúde, né? Até por conta que eu sou médica e esse ano eu pedi que fosse para direitos humanos para que eu pudesse entrar em contato com também as outras atividades das outras comissões. Mas direitos humanos, eu vou te dizer que é uma coisa muito mais ampla, né? E a gente recebe uma demanda muito séria, muito triste às vezes, né? Dos direitos humanos, que os direitos humanos é o direito do ser humano enquanto ser humano, né? E aí você pensa em direitos humanos em todos os níveis da nossa sociedade. Eu não posso pensar em direitos humanos de uma associação, por exemplo, que a gente tem desses catadores, e não pensar em direitos humanos do grande empresário, né? Não, todos somos seres humanos, nós temos direitos ao espaço, direitos ao espaço com qualidade, né? E com respeito. Eu acho que essa está me trazendo bastante, me ampliando as questões das demandas na comunidade, e mais ainda eu me reforço, né, que eu estou no lugar certo. Eu acho que estar na Câmara de Vereadores hoje é a possibilidade que a gente tem de ampliar o apoio à comunidade, seja qual seja a comunidade. Claro. A senhora também integra algumas comissões especiais. Uma delas é a Comissão Especial sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município, que é uma comissão que iniciou os seus trabalhos relativamente há pouco tempo. E que a senhora desse um relato? Como é que estão os trabalhos dessa comissão até o momento? Essa comissão, ela começou, ela começou com o término, a audiência pública da Comissão de Tração Animal, de Veículos de Tração Animal que tivemos no ano passado. Porque a grande questão minha foi, no início do ano passado, da gestão, a questão da cidade limpa. Eu vou dizer uma palavra aqui que agora a gente já está diminuindo o uso dela, né, mas a questão do lixo, literalmente lixo. Então, Santa Maria não tendo uma estrutura montada de coleta de resíduos sólidos, a gente vê coisas na comunidade, quando circula, que nos coloca, aí então nos coloca um questionamento, o que eu estou fazendo enquanto vereador na questão de direitos e direitos humanos. Então, quando eu vi um menino, que é a minha equipe lá, disse que eu já tenho que não contar mais a história, mas foi o que me levou a esse assunto, um guri, dentro de um contêiner com metade do corpo para dentro, 40 graus de janeiro, sujeito até desmaiar pelo calor, catando num contêiner. Então, isso não precisa, né? Olha se não precisa, alguma coisa está errada. Uma criança, com uma carroça do lado, catando dentro de um contêiner. Aí partiu, então, essa ideia de veículos de tração animal e a partir dali essa de resíduos sólidos. O que é resíduos sólidos? É tudo aquilo que eu liberar, que eu descartar do meu uso, que vai poder ser usado em alguma coisa, que vai render alguma coisa. que é o que a gente pode aproveitar, que é aquilo que vai para o oceano... E não poluir o meio ambiente. E não poluir, que vai para o rio, que vai para a nossa cadeira, né? Enfim, poluindo, dando alagamentos, né? As pessoas, então, elas não têm essa estrutura em Santa Maria ainda. Então, não existe uma comunidade inteira voltada para uma cidade limpa. E a comissão, já tem quase um ano a comissão, para te ver como a comissão, ela dura dois meses mais um, né? São 90 dias, nós já estamos praticamente com um ano, para você ver tamanho, tamanho é a demanda de não ter as coisas. Aí o que a gente viu agora na comissão? Estamos concluindo, agora vamos para finalmente, que seria agora a audiência pública, estamos vendo agora a data da audiência pública. E depois o relatório final. O que a gente concluiu até agora? Já existe tudo, já está no plano diretor, já está no plano de saneamento, já está... O governo federal já implantou essa lei de plano de resíduos sólidos desde 2010. Tem empresas se organizando, que seriam empresas necessárias, porque você sabe que hoje o lixo, resíduos, eles são uma fonte de renda muito grande. Eu vi uma reportagem do Japão, o Japão está fazendo uma coleta nacional de celulares para pegar o ouro, então a gente chama o garimpo novo, o garimpo do ouro, para poder fazer as medalhas olímpicas de ouro a partir do descarte desses materiais eletrônicos. Então, você vê que o nível de pensamento mundial é muito além. Nós estamos, em Santa Maria, muito aquém desse pensamento, em termos de comunidade inteira. Precisamos evoluir bastante e comissões começam importantes para propor esse debate na sociedade. Então, só concluindo, a comissão já detectou que existe, na verdade é só implantar, colocar em prática esse plano. A minha preocupação é assim, dentro do plano nacional tem a questão das associações, as associações de catadores e recicladores, que vivem disso. O ano passado eu tive um contato triste, porque você vê as associações que tinham uma certa estrutura, hoje elas não têm estrutura nenhuma, elas vivem de pouca coisa, do muito que se descarte de Santa Maria, elas recebem o nada quase, e sem luz, sem condições de trabalho, passando fome, porque na verdade é ali, é mesmo que eu pegar o carroceiro, tirar do centro da cidade daqui para frente, não vai mais catar nada aqui. Entendeu? Tem a questão social também. Tem a questão social. Então, se... Na implantação tem que ser preservada a questão do social que está previsto em todas as leis. Vou te dizer que nenhuma lei está implantada, desgarrada da questão da associação dos catadores, que hoje já tem até um CBO, que é um número, que é um código das profissões. Eu tenho meu CBO, tenho o teu, e o catador tem o nele. Com a especialidade de triagem, de coleta, triagem, enfim, todas as funções que eles têm. Porque se você falar para mim, eu não sei, falar para ti você não sabe, mas eles têm essa especialidade. Então, C, que agora é a minha questão como vereadora, é fiscalizar a implantação nessa área. O que eles vão fazer para que realmente o catador não seja penalizado na implantação desse plano de resíduos sólidos no município? Claro. Vereadora, nós vamos seguir tratando de assuntos relacionados ao meio ambiente, questão do plano diretor. A senhora protocolou propostas na questão do plano diretor recentemente, entre outros assuntos. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí com mais um retrato público. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota Santa Maria No consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou o chaveiro? Peça nota. Trocou o chuveiro? Peça também. Peça nota Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU, concorre a prêmios em dinheiro, contribui para uma entidade social e uma escola municipal e ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça nota Santa Maria. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. desconto no IPTU, concorre a prêmios em dinheiro, contribui para uma entidade social e uma escola municipal e ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha... Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando, batendo um papo com a vereadora, a doutora Cida Brizola, que está explanando um pouco mais sobre as ações do seu mandato. Vereadora, a senhora, recentemente, nós tivemos uma comissão especial aqui na Câmara de Vereadores, que debateu as questões do plano diretor, que vai valer agora para os próximos 10 anos. A senhora fez duas emendas aditivas ao plano diretor. A primeira, um projeto de levantamento do patrimônio histórico e cultural a ser regulamentado. E a segunda, com relação ao Jockey Club e demais parques, né? Emenda aditiva, que institui um plano de ação ao Parque Municipal Jockey Club, buscando valorizar o espaço e proporcionando aos munícipes um local de amplo lazer e práticas esportivas e assim por diante. Queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre essas duas emendas. As emendas do Jockey Club e mais é a parte de arborização, né? Sim. Do Jockey Club é o lazer, eu acho que é uma área que a gente tendo um olhar, chegando lá no Jockey Club, olhando, e a gente vê o que já foi investido lá naquela área. E o que tem hoje, que na verdade está sendo demolido aquilo lá pela comunidade, enfim. A gente tinha vigilante lá, agora não tem mais, né? Então é uma área que está lá, pronta para ser usada para o lazer da comunidade. Nós temos uma comunidade daquela região oeste menos favorecida, tem várias escolas, né? Que tem ali, tem clubes, associações daqueles dos bairros, das vilas e bairros, e que precisam de um espaço. Porque o espaço tem que dar para que ele use na sua comunidade. E o Jockey Club está praticamente abandonado. Então, tendo esse olhar associado também à questão de resíduos, né? Que a gente buscou locais, assim, para ver associações, locais que pudessem ser usados. E aí nós vimos que o Jockey Club é uma ampla área que pode ser investida para lazer da comunidade. E referência, inclusive, hoje nós temos só universidade, né? Então, todo mundo vai para a universidade para lazer. A Santa Maria, aqui em Santa Maria, não tem nenhuma área que a gente drene a população para que, ah, não, eu vou lá. É carente do espaço de lazer na sala, né? É, não tem. Então, e a outra arborização, né? Se você viajar para onde eu tive recentemente em São Paulo, falei, inclusive, com os empresários aqui, o quanto você valoriza a árvore, né? Então, se você passear por São Paulo, a gente vê na notícia de São Paulo aquela coisa, aquela, a Cracolândia, aquilo também tem, entendeu? Mas, no meio de tudo isto, tem um investimento de valorização do meio ambiente em São Paulo. E aí você vê, você vê o quanto Santa Maria também está aquém. Então, a questão de arborização na cidade também está aquém. A gente planta uma árvore, tira uma árvore. A gente ouve a cortei uma árvore, né? Mas é uma árvore da comunidade, que tu vê as comunidades que estão arborizando justamente por causa do sol, do calor, né? Ou do frio, ou do vento, ou da chuva, porque a árvore nos protege. Mas aí elas não foram aceitas dizendo que tinham sido contempladas já Já estavam contempladas. O Jockey Club como contemplado pelos parques em geral. Mas eu acho que o olhar deveria ser mais específico para aquele espaço ali. Então, esse contemplar do Poder Executivo não especificamente quer dizer que o Jockey Club vai ser um espaço de lazer ali. É, isso. Então, a minha tentativa foi chamar atenção para que aquele espaço fosse realmente dado o valor que ele tem para a nossa cidade e para a nossa comunidade. E a senhora também tem outro projeto que é a questão do projeto de levantamento do patrimônio histórico cultural, né? Também é uma emenda aditiva, né? Esta emenda foi aceita pela importância e foi aceita porque ela não contemplava mesmo no plano diretor. O plano diretor continha a proteção dos imóveis já tombados. E a emenda que eu apresentei foram os imóveis não tombados, que é o patrimônio histórico de Santa Maria da região centro e o seu entorno. Então, deu toda aquela demanda, discussão, né? Inclusive, foi uma emenda votada em destaque porque continha então o quê? Não, eu só vou poder construir num local que precisa passar pela comissão que protege o patrimônio histórico que é o CONFIC, tem que passar pelo meio ambiente, enfim, tem que fazer todo um trâmite, né? e que isso é demorado. Então, nessa minha emenda era justamente proteger e daí até que, o detalhe da emenda, até que o executivo determinasse diretrizes para ver o que é o patrimônio histórico e o que não é. Porque o que eles reclamam o que é os empresários? Que eles têm uma longa espera para liberarem as obras por conta de que o estudo daquele bem imóvel é muito demorado. Para dizer se é patrimônio se não é patrimônio e se tem que preservar e se não tem que preservar. Então, o executivo tem que agilizar porque, neste momento, qualquer prédio que possa nos trazer alguma coisa da história de Santa Maria, ele pode ser demolido e pode ser construído. Então, a intenção era exatamente fazer esse mapeamento do que é e o que não é patrimônio histórico. isso conforme eu confio que tem mais de 200 prédios que devem ser avaliados, só que são todos voluntários. Então, o tempo do voluntariado para a dedicação de avaliar e é uma avaliação muito detalhada. Para eu dizer assim, este não é histórico e este é histórico, vários profissionais de várias áreas sentam em torno daquele imóvel e vão identificar. Se é histórico, ele vai ser preservado. Aí ele é tombado e aí a empresa pode até construir, vão preservar fachadas, enfim, preservar o entorno. Mas, infelizmente, não foi aprovada. Então, nesse momento, nós estamos num período, num espaço de tempo que se o executivo não andar rápido com essas diretrizes, que eu acho que a comunidade empresarial da construção civil tem razão em pedir isto, porque isso impacta o tempo da obra. Então, aí vem todo um atrás. Você compra um apartamento, você compra uma sala comercial e aí você quer entregue naquele período e aí ele não consegue nem negociar. Então, realmente, acho que o executivo tem que sair agora da paralisação e da imparcialidade e tomar decisão o que é, o que não é. Está na mão do executivo. Uma outra coisa, por exemplo, que os proprietários de prédios tombados reclamam é a questão do custo de manutenção do bem tombado. isso também eu acho que era importante criar alternativas a isso. Sim, pode criar alternativas. Dependendo do bem tombado, ele pode ser até negociado. Tem que ver o que dele é importante. Tem um prédio aqui na Avenida do Rio Branco que mantiveram a fachada e tem um enorme de um prédio para trás. Então, até fica bonito porque você vê que aquilo tem uma história, aí datado, inclusive, que não lembro agora a data. Mas a manutenção deve ser feita a relação entre quem tem, quem compra, quem não compra, se é o dono. E aí tem, estando tombado, você consegue buscar dinheiro para morar. Agora, se ele não está tombado, ele vai cair. O tombamento é para que faça a nível de conservação, a busca de investimentos para a conservação do imóvel. Claro. E a discussão do plano diretor aqui no Poder Legislativo cedeu muito nessa polarização entre desenvolvimento econômico e preservação do patrimônio. E os dois são importantes. É possível desenvolver preservando o patrimônio, na sua opinião? Com certeza. Os arquitetos, vamos falar agora aqui da construção civil, eu tenho uma irmã que é engenheira, os arquitetos todos vão à França, Paris, onde eu tive a oportunidade de fazer, fiquei dez dias em Paris, e eu sou uma pessoa que eu gosto de visitar aquilo que me traz de história. E Paris dá para ver a cidade, a cidade antiga extremamente preservada para turismo e uma cidade totalmente nova num outro ângulo. Então, quem visita Paris e não visita a parte nova não visitou Paris para entender o que é conservar e o que é abandonar. Então, a conservação do que você tem da história e aí você vê, você consegue entender o francês que diz, a França para os franceses, que é o que eles dizem, a França para os franceses, é isto, a França é deles, a França, eles têm a história deles, por isso que a França é para os franceses. Então, Santa Maria para os santamarenses. Acho que a gente tem que começar a ver o pensamento. os arquitetos que vão para o Zelma sabem o quanto é bonito, importante para o turismo, para o desenvolvimento da cidade, a preservação da sua história. E nós temos uma história, Santa Maria é uma cidade, como eu falei antes, visada a nível mundial. Por quê? Por que nós temos aqui o quartel? É uma cidade de fronteira, o quartel é visto de Brasília. A cidade de fronteira nós temos aqui a defesa nacional. Então, Santa Maria tem que ser preservada. Preservada os quartéis, preservada a história da defesa nacional, preservada as histórias do acampamento. Entendeu? Aqui, por exemplo, essas casas de acampamento deveriam todas ser preservadas, porque começou no acampamento a história de Santa Maria. Então, acho que a gente tem que começar a pensar Santa Maria assim, juntar empresários, juntar o confique, juntar o executivo e definir o que queremos para Santa Maria em termos de turismo e história. Vereadora, entrando agora na questão dos seus projetos, a senhora tem um projeto que está em tramitação, um projeto de lei que está em tramitação, que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria o dia de conscientização sobre a fibromialgia, a ser realizado anualmente no dia 12 de maio. Por que a senhora protocolou esse projeto? Qual a importância desse projeto na saúde das pessoas? Sabe que fibromialgia hoje, trazendo assim pelo estudo, pela progressão das doenças no mundo, nós temos uma... A saúde mental é o que mais vai acometer pessoas dentro de dois, três anos. Que vai afastar pessoas do serviço e a gente já está vendo isso. A saúde mental é algo que não se protege. Então, o seu trabalho, eu tenho que ter uma proteção, cuidar de quem cuida. Mas cuidar realmente de quem cuida. Ou cuidar do meu funcionário. Então, eu quero que você tenha qualidade de trabalho para que você possa render na tua função. E esse investimento, a gente vê pouco pelas empresas, pelo... tanto público quanto privada, desse olhar. O Brasil, ele ainda não tem esse olhar voltado. E a vereadora dele colocou como dia de conscientização e aí a gente conversamos ali com o procurador e ampliamos um pouquinho para discussões sobre fibromialgia. Para... O que é fibromialgia? É uma doença do século. Ela está vinculada à depressão, é uma doença que incapacita, inviabiliza muitas vezes e inviabilizando o ser humano para o trabalho que ele se propôs. Por exemplo, eu vou para a universidade, faço mestrado, faço doutorado, eu quero ser um professor. Mas eu quero ser um professor que vai alfabetizar as crianças pequenininhas. Então, esse professor, ele se preparou para isso. Aí você recebe todo um social em cima desse professor, a questão funcional em cima desse professor e ele começa a avaliar que tudo aquilo que foi de investimento será que foi valorizado e isso gera tensão no trabalho. Então, essa tensão no trabalho nos traz depressão. Eu dei um exemplo de professor, mas tem médicos, engenheiros, enfim, que tem esse tipo de estresse no trabalho que leva à contratura muscular, tensão emocional, depressão, fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença do século e eu acho que ela tem que começar a ser discutida a nível muito mais amplo do que se pensa. Não é discutir na saúde pública, é discutir a nível de saúde de uma população, saúde mental e de trabalho. De uma forma mais ampliada. Muito mais ampla. Seguindo essa linha, vereadora, há poucos dias saiu dados do IBGE fazendo uma projeção da sociedade brasileira. segundo essa projeção do IBGE, em 2039 nós vamos ter uma população de idosos que vai passar à população de jovens e isso só aumenta. A partir de, se não me engano, 2038, a população brasileira vai começar, em vez de crescer, vai começar a diminuir. E nós vamos ter uma população de idosos cada vez maior. a senhora integra a comissão especial para tratar da saúde e do bem-estar do idoso. É importante antecipar e já começar a tratar desse tema, né, vereadora? Com certeza. Esse tema, já estamos, essa comissão proposta pelo vereador Valdir, ele, justamente assim, como estão os nossos idosos em Santa Maria. e aí a gente na saúde vê que precisa de um investimento no idoso. Tu não tem espaço para o idoso, não tem, entendeu? Existem no Brasil projetos, grandes projetos, só que a gente tem que fazer a busca deles a nível nacional para a saúde do idoso. O que eu tenho que fazer no idoso? Tenho que preservar a qualidade dele, a qualidade de vida dele. E a qualidade de vida dele é a prática de esporte, acesso à saúde e uma família que o acolha, né? E o idoso não significa incapacidade. Quantos idosos de 72, 73 anos você tem trabalhando, orientando e dando consultorias pela experiência? Super ativo. Super ativo. Então, o idoso não significa inatividade, significa que eu tenho que preservar da qualidade de vida e condições mentais para que ele siga produzindo na comunidade na condição da idade dele, né? O idoso com 60 anos fazer o que faz um jovem de 30 não tem condições fisicamente, mas ele tem condições de se adequar àquilo que ele tem capacidade. Tinha um professor meu, já faleceu, ele, o doutor Pinto de Moraes, ele disse assim, que com 60 anos ele reduziu a 50% a capacidade de trabalho, o investimento de trabalho dele. por quê? 50% ele ia seguir trabalhando e 50% ele ia começar a fazer o lazer dele. Porque depois dos 60 nós rendemos 50% menos. Então, tem que ter esses pensamentos ou esses pensadores para que jogue lá na frente a proteção do idoso, para que eu possa ter um idoso saudável. Olha o quanto a gente devia no PA, na UPA, os idosos sem acesso à saúde, acabando sem condição da família cuidar, quase que abandonados. Eu digo quase porque a família deixa de trabalhar porque ela tem que cuidar do idoso, um idoso que poderia ter sido diferente o curso dele. Isso a gente vê todo dia. Daí, eu me empenhei para que meus colegas votassem em mim para eu compor essa comissão, que eu acho que foi muito bem pensado, do meu avô, do meu avô, do meu avô, e agora nós temos previsto já dia 31 o encontro do Conselho do Idoso aqui na Câmara e acho que ela vai ser muito boa, vai ter um bom resultado. Tá certo, vereador, nós estamos chegando infelizmente ao final do nosso programa, teríamos vários outros assuntos para tratar, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Queria mais uma vez lhe agradecer por ter vindo ao estúdio da TV Câmara a abrir um pouco mais o seu mandato. muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o espaço, os nossos ouvintes da TV Câmara aqui, um abraço, estamos à disposição aqui no gabinete, no gabinete 19, e a Câmara é o nosso espaço, né, Matheus? e eu que agradeço aqui o espaço que vocês me deram para que eu pudesse então até explicar um pouquinho mais dessas demandas todas que levaram esse ano a um movimento maior. Obrigada, então. E com certeza teremos outras oportunidades. Com certeza. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Retrato Público Retrato Público